É o canal! Sertão do carro de boi, da viola e do carteirete Ei, viola, viola de sangue seis Ei, viola, viola de sangue seis Viola traz alegria pra cantoria mais uma vez Viola traz alegria pra cantoria mais uma vez Ei, sertão, sertão que me viu nascer Ei, sertão, sertão que me viu nascer Sertão do carro de boi, da viola e do carteirete Sertão do carro de boi, da viola e do carteirete Ei, sertão, sertão que me viu nascer Ei, sertão, sertão que me viu nascer Sertão do carro de boi, da viola e do carteirete Sertão do carro de boi, da viola e do carteirete Ei, viola, viola de sangue seis Ei, viola, viola de sangue seis Viola traz alegria pra cantoria mais uma vez Viola traz alegria pra cantoria mais uma vez Eu tenho calo na pontinha do meu dedo É de viola, viola Essa viola sabe tudo meu segredo É de viola, viola Eu tenho calo na pontinha do meu dedo É de viola, viola Essa viola sabe tudo meu segredo É de viola, viola Chora a viola